Embora as crônicas da humanidade contenham inúmeros regimes que desfrutaram de notável longevidade, todos têm algo em comum. Uma hora ou outra eles ruíram. A democracia ateniense durou cerca de dois séculos. Os romanos governaram por quase cinco. A República de Veneza permaneceu serena por mais de um milênio. Qualquer um que previsse a morte desse sistema de governo em seus últimos anos poderia facilmente ser alvo de zombarias. Por que, talvez, os contemporâneos lhe perguntassem, um sistema que sobreviveu centenas de anos desabaria nos próximos cinquenta? No entanto, houve um momento em que a democracia ateniense, o governo autônomo de Roma e até a República de Veneza deixaram o palco da história. Seria bom que levássemos essa lição a sério. O Povo contra a Democracia, Por que Nossa Liberdade com a Liberia e Como Salvá-la? É um livro dessa leva dos livros que falam sobre os perigos que a democracia vem sofrendo nos últimos anos. O Yasha Monk, ele é alemão e ele é professor de Relações Internacionais na Universidade John Hopkins. Ele vai falar pra gente sobre como criou-se um consenso entre cientistas políticos e historiadores, entre muitos deles, né, nas últimas décadas, de que a democracia liberal é o ponto final da evolução humana. E que uma vez que a gente atingiu ela, e se a gente mantiver um nível educacional e econômico bom num país, ela está ok, ela está estável e nada vai acontecer. O problema é que a gente tem vários exemplos hoje no mundo inteiro que mostram que não é exatamente assim. E que, sim, a democracia não está absolutamente fora de perigo. Vários estudos mostram, e ele fala desses estudos pra gente, de que a democracia é um sistema que vem perdendo popularidade, principalmente entre os jovens nos últimos anos. O interesse pela política também vem declinando constantemente. E a gente também vê vários políticos populistas, né, e muitas vezes autocratas, ascendendo a posições de grande poder em todo o mundo. O grande primeiro exemplo que o Yasha vai nos mostrar é o Vitor Orbán, na Hungria. Então, a Hungria, ela fez uma transição entre o regime soviético para uma democracia liberal, de uma forma tranquila, de uma forma pacífica. Apresentou um bom crescimento econômico, tinha grandes universidades, muito boas, tinha uma imprensa livre e bastante atuante. Então, pra todos os que viam a Hungria há algum tempo atrás, ela estava com o pacote completo de transição efetiva de um regime autocrata para uma democracia liberal, e nada poderia dar errado. Infelizmente, alguma coisa começou a acontecer, e os húngaros começaram a não estar mais tão satisfeitos com a parte que lhes cabia desse crescimento que a Hungria começava a apresentar. Além disso, começou também a haver algumas tensões com o aumento da imigração para aquele país, essa sensação de perda da identidade nacional que eles começaram a sentir. E, pra piorar, o partido que estava no governo naquele período, que era de centro-esquerda, se envolveu em um massivo esquema de corrupção que levou a sua reputação para a lata do lixo. E, como resposta a isso, os húngaros elegeram Vitor Orbán em 2010. Uma vez no governo, Orbán consolidou sistematicamente seu controle, indicou seguidores leais para dirigir estações de TV estatais, chefiar a comissão eleitoral e controlar o tribunal constitucional do país. Mudou o sistema eleitoral em proveito próprio, forçou a saída de empresas estrangeiras para favorecer o lucro de seus cupinchas, instituiu regulamentação excessivamente rígida para as ONGs e tentou fechar a Universidade Centro-Europeia. Não houve nenhuma decisão revolucionária, nenhuma medida isolada que assinalasse nitidamente que as velhas normas políticas haviam sido varridas do mapa. Mas, tomadas em conjunto, seu efeito pouco a pouco se tornou inconfundível. A Hungria não é mais uma democracia liberal. E isso o próprio Orbán diz hoje em dia. Antes ele dizia que ele era um democrata, claro como não. Hoje ele já diz que ele não é a favor de uma democracia liberal, e sim de uma democracia hierárquica. Ou seja, existem os superiores e existem os inferiores. Existem os merecedores e existem aqueles que não merecem. Eu acho importante a gente pontuar aqui o que o autor quer dizer com liberal quando ele fala esse termo. Não é no sentido que a gente mais comumente usa na língua portuguesa, que é no sentido econômico, e sim no sentido de liberdades individuais. A democracia é um conjunto de instituições eleitorais com poder de lei que traduz as opiniões do povo em políticas públicas. As instituições liberais efetivamente protegem o Estado de direito e garantem os direitos individuais, como a liberdade de expressão, religião, imprensa e associação, para todos os seus cidadãos, incluindo as minorias étnicas e religiosas. A democracia liberal é simplesmente um sistema político, ao mesmo tempo liberal e democrático, um sistema que tanto protege os direitos individuais como traduz a opinião popular em políticas públicas. Então, a tese do Yasha, nesse livro todo, é que o liberalismo e a democracia, eles sim andaram juntos durante muito tempo, nessas últimas décadas no nosso mundo, só que eles não necessariamente nasceram colados e não necessariamente eles vão ficar colados para sempre. E que essa cola entre os dois está se perdendo. E graças a isso, além da democracia liberal e da ditadura, surgiram dois outros tipos de regimes que a gente vem vendo acontecer no mundo e que está causando essas turbulências que a gente percebe. E eles são a democracia iliberal, que é a democracia sem os direitos, e o liberalismo antidemocrático, que são os direitos sem a democracia. Vamos começar falando, então, do liberalismo antidemocrático, esses direitos sem a democracia. O autor vai falar muito sobre a sensação de não representatividade que vem assolando o eleitor médio do mundo inteiro hoje em dia. Então, aquela sensação de que o voto dele não é efetivo, o voto dele não se reflete em políticas públicas que visem o seu bem-estar, ou que visem os seus interesses, ou que façam o que ele considera que é importante fazer. Ele sente, né, e isso é uma coisa que a gente vê muito no Brasil também, muita gente falando que sente que não é representada pelos políticos, que existem elites políticas que dominam tudo e que elas pautam coisas que não são importantes para a vida deles. E também existem aquelas entidades supranacionais para piorar tudo, né? Então, por exemplo, a existência da OMS, a existência do FMI, de várias outras entidades supranacionais que não necessariamente refletem o que a população quer. Elas se juntam para conseguir resolver problemas, problemas maiores, problemas globais, e muitas vezes elas são necessárias e efetivas para isso, mas, de fato, elas não são eleitas por ninguém, assim, eu não vou lá e voto em quem vai fazer parte disso. E para o Iacha, o maior exemplo de liberalismo antidemocrático é a União Europeia. Na União Europeia, amplas prioridades de políticas públicas são determinadas numa cúpula com os chefes do governo de Estados-membros que se reúnem apenas algumas vezes por ano. A legislatura, entretanto, é escolhida numa disputa eleitoral que resulta em enorme abstenção e é, no geral, encarada pelos eleitores como uma oportunidade de protestar contra os seus governos nacionais impopulares, entre outras coisas porque os poderes do Parlamento Europeu são, em todo caso, muito restritos. Por conseguinte, a Comissão Europeia, uma organização de burocratas não eleitos, foi historicamente o motor da maioria das atividades da União Europeia. É a comissão que propõe, redige e implementa uma porção de leis da União Europeia. E é nesse ambiente de falta de representação, essa sensação de falta de representação, que surgem os populistas. E os populistas, eles são políticos que dizem que vão representar de fato a vontade do povo, né? Eles vão levar a gente para uma democracia finalmente onde a vontade do povo ela é efetivamente ouvida e levada em consideração. E é o surgimento desse político, desse político populista que nos leva à democracia e liberal, que é o próximo tópico que a gente vai discutir agora. A democracia e liberal, que também pode ser chamada de democracia sem direitos, é o que a gente poderia chamar de tirania da maioria, né? Ou como alguns políticos brasileiros gostam de falar, as minorias vão ter que circurvar a vontade da maioria. Pode parecer um conceito um pouquinho esquisito isso, né? Uma democracia sem direitos, porque afinal de contas é uma democracia. Mas vamos seguir junto. Um grande exemplo é você fazer um plebiscito para aprovar o casamento homossexual. Então, se você fizer esse plebiscito, que é uma coisa democrática, né? Você botar em voto popular tudo isso, provavelmente o resultado vai ser contra o casamento homossexual, contra essa legalização. Mas isso vai contra os direitos individuais das pessoas, os direitos individuais que não afetariam a população como um todo. E por isso, isso seria uma prática iliberal. E é por isso que, em vários países, o casamento homossexual, ele é legalizado, porque são países que preservam esse liberalismo das práticas, né? Esse liberalismo de direitos individuais. Então, se fazer um plebiscito para isso, seria considerado antiliberal. Aqui o autor, ele vai falar um pouquinho mais sobre os populistas. Então, o populista, ele sempre diz que ele reflete a vontade do povo e ele sempre apresenta as soluções para os maiores problemas como coisas absolutamente simples. E ele ainda diz que essas coisas simples não foram resolvidas porque existe um complô contra isso, porque as elites no comando elas não querem resolver isso ou porque o inimigo não quer que isso seja feito. Sempre existe um jeito fácil de fazer e ele não foi feito porque insira sua teoria da conspiração favorita do momento. Milhões de eleitores viram a simplicidade das propostas de Trump como uma marca de sua autenticidade e determinação e a complexidade das propostas de Clinton como uma marca de sua insinceridade e indiferença. É precisamente por isso que soluções fáceis e superficiais ocupam o coração da pelo populista. Os eleitores não gostam de pensar que o mundo é complicado. Sem dúvida não gostam de escutar que não há resposta imediata para os seus problemas. Sempre existe um inimigo, sempre existe alguém que está fazendo as coisas erradas e é por isso que o país está como ele está. E aí pode ser a China, pode ser o comunismo, pode ser a imprensa, pode ser a oposição, quem você quiser. O importante é ter sempre alguém culpado, alguém sempre para você estar em guerra. É isso que leva o populista para frente. Esses políticos eles defendem às vezes implicitamente e muitas vezes explicitamente que existe a seriarquia entre cidadãos, como o Victor Orban gostou de pontuar. Então existem os cidadãos merecedores, os cidadãos de bem, e existem aqueles que não merecem nada e que devem ser destruídos e que são tudo de ruim. E normalmente eles representam minorias étnicas, minorias religiosas, a imprensa, a oposição, tudo isso, né? E com relação à imprensa especificamente, esses populistas eles sempre descreditam a imprensa e fontes independentes de informação. E fazendo isso, eles se tornam a única fonte de informação para os seus seguidores, já que os outros só mentem e só querem deixar eles para baixo, né? Isso reforça ainda mais o seu poder. E uma coisa engraçada, não muito engraçada, né? mas com relação aos populistas é que em geral eles realmente ascendem por vias democráticas. Então são eleições em que o povo colocou eles ali. Mas não necessariamente eles vão continuar dessa forma. Embora haja um elemento genuinamente democrático no populismo, ele também é no longo prazo muito mais desfavorável à vontade popular do que alegam seus defensores. Como sabe muito bem quem quer que já tenha estudado a Turquia, a Rússia ou a Venezuela, a ascensão dos déspotas e liberais pode muitas vezes ser o prelúdio de um governo autocrático. Depois que a mídia for amordaçada e as instituições independentes forem abolidas, é fácil para os governantes e liberais fazer a transição do populismo para a ditadura. O populista também, por se dizer a única fonte da vontade do popular, a voz do povo, ele muitas vezes não aceita quando ele perde nas urnas ou em qualquer tipo de votação. Então, porque se ele é a única pessoa que representa o povo e ele perdeu, é claro que é porque houve fraude, houve um complô e a gente vê isso não só depois que aconteceu as eleições, mas a gente vê pessoas alegando que as eleições já vão ser fraudadas caso ele não ganhe, né? Isso é cartilha de populista, é checklist. Outro problema gigantesco que mina a democracia para o nosso autor é os políticos, e não precisam nem ser políticos autocratas, populistas, mas os políticos que não respeitam as regras intrínsecas ao jogo. Então, assim, aqui ele não está nem falando regras básicas, regras óbvias, como respeitar os estados eleitorais ou não perseguir minorias, mas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que são importantes de ser seguidas para manter o jogo válido, né? E essas regras incluem, por exemplo, não mudar as regras de uma eleição para você ser reeleito, para te favorecer, não fazer apologia a ditaduras do passado, não apontar pessoas como não merecedoras, grupos da sociedade como menos válidos do que os outros. Tudo isso também a gente já está muito familiarizado. Deve haver limite na busca de seus interesses partidários. Vencer uma eleição ou aprovar uma lei urgente é menos importante do que preservar o sistema. A política democrática jamais deve degenerar na guerra total. Para as democracias funcionarem, escreveu há alguns anos Michael Iganachiev, os políticos precisam respeitar a diferença entre um inimigo e um adversário. O adversário é alguém que você quer derrotar, o inimigo é alguém que você quer destruir, e é uma característica do populista sempre elencar inimigos, sempre falar em destruição, sempre falar em cancelar CPFs. Isso tudo é só a primeira parte do livro. Na segunda parte ele vai falar um pouquinho sobre por que que essa cola da democracia e do liberalismo se soltou, né? As causas estruturais, políticas, culturais, tudo que envolveu essas mudanças econômicas também, principalmente. E na terceira parte ele vai apresentar as soluções que para ele são válidas e com exemplos de vários países para a gente tentar melhorar a nossa situação e manter uma democracia liberal que ele considera ser ainda o nosso melhor sistema possível. Esse livro ele foi publicado em 2018, que foi um ano fatídico aqui no Brasil. E exatamente pela sua data de publicação ele não inclui o exemplo brasileiro do Bolsonaro. mas o autor ele escreveu um prefácio para a edição brasileira em 2019 e nesse prefácio ele fala bastante sobre o Bolsonaro também sobre os riscos que ele apresenta de ser um populista perigoso para a democracia liberal. E ele vai fazer muitas comparações também do Bolsonaro com o Victor Orbán. A probabilidade de um populista causar um estrago duradouro ao grau em que um país pode ser considerado democrático é quatro vezes maior do que a de outros tipos de governantes eleitos. Apenas uma pequena minoria de presidentes e primeiros ministros populistas deixa o governo por perder eleições livres e justas ou chegar ao fim do mandato. Quase metade conseguiu mudar a constituição para se conceder poderes expandidos. Muitos restringem significativamente as liberdades políticas e civis desfrutadas por aqueles sobre seu governo. E embora na campanha não raro prometam erradicar a corrupção os países que governam ficaram em média mais corruptos. E a partir daqui ele vai deixar três dicas para nós brasileiros tentamos minimizar os danos que um populista como o Bolsonaro pode fazer para o nosso país para a nossa democracia a longo prazo. Então primeiro a oposição sempre subestima o populista deixando de enxergar a astúcia que espreita sobre suas bravatas. E eu sou ocupada disso também quando a gente fala que o Bolsonaro é burro que o Bolsonaro é louco que o que ele faz não faz sentido na verdade a gente está subestimando as atitudes dele que são de uma forma assim são estruturadas que são coerentes com os seus objetivos e que existe um plano por trás se a gente fica minimizando chamando isso de loucura ou de burrice a gente acaba fechando os olhos para muita coisa que a gente deveria estar bem atento. Segundo os opositores e os populistas muitas vezes deixam de trabalhar unidos até se verem juntos na impotência. Na maioria dos países os populistas só alcançam o cargo máximo porque esses adversários fracassam em concluir um pacto eleitoral. e essa tentativa de formar uma coalizão contra o Bolsonaro já é um grande passo com relação a isso só que outra coisa que eu também sou culpada e que eu acho que a gente deveria se atentar é tentar não afastar as pessoas que tenham a possibilidade de mudar de ideia quando a gente fica nessa de eu avisei eu falei eu falei que ia dar errado eu falei isso tudo a gente acaba diminuindo a chance das pessoas virem para o nosso lado. E terceiro os oponentes dos populistas muitas vezes deixam de visualizar uma perspectiva positiva para um país melhor em vez de tentar convencer seus colegas cidadãos de que eles podem oferecer benefícios tangíveis concentram-se apenas nas falhas gigantes de seus inimigos a maioria dos partidários dos populistas tem plena consciência de que seu líder mente dissemina mensagens de ódio e não passa de um bronco convencidos de que os políticos tradicionais nada tem a lhes oferecer é precisamente isso que os atrai então a oposição e isso é uma coisa que eu acho que aconteceu muito em 2018 tem que parar de falar só o que está errado com o Bolsonaro que, nossa dá para escrever uma enciclopédia mas tem que começar a apresentar as suas soluções para melhorar o país gatos, gatos estão miando porque senão a gente acaba não oferecendo opções para essas pessoas que não concordam com como as coisas estão a gente só oferece críticas o drink de hoje ele se chama The Democrat o democrata e ele é esse apelo para que a gente valorize isso que é a nossa democracia liberal e que eu concordo com o autor de que não é perfeita porém é o melhor que a gente tem por enquanto aqui ele é um drink a base de whisky bourbon licor de pêssego água de mel e também suco de limão siciliano vai ter a receita desse drink aqui no canal amanhã e também vai estar no Instagram drinks e livros então vou te dar uma passadinha aqui para vocês checarem a receita desse drink que é bastante legal e tem que fazer a receita bem certinha porque de falsos democratas o Brasil já está cheio e a gente não precisa de mais disso por aqui ótimas leituras para vocês e até a próxima saúde tchau tchau